Resumo da novela, Reis, de 26 de abril de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Reis, quarta-feira, 26 de abril de 2023. A casa de Davi é decorada para um sabate especial com muita animação. Num momento descontraído, Eleazar descobre que Noemi é irmã de Natan. Misbah aconselha Batezeba a esquecer de vez Davi. Urite sorrindo tenta manter seu segredinho enquanto é pressionada por todos. Davi é alertado que uma comitiva se aproxima. Batezeba se desespera ao encontrar Aitofel caído no chão.